Agora, quem vai pular o carnaval, gosta da folia, se prepare para as promoções da Giga. É com você, Mari. É fevereiro, tem carnaval e você encontra diversas ofertas aqui na Giga. Olha, já separei aqui para vocês máscaras de todos os modelos para vocês aí curtir esse carnaval, viu gente? Para os pequenos que vão fazer aí aquela pintura no rosto, tem também gel de glitter por apenas R$ 5,99. Essas máscaras aqui, só R$ 4,99. E não para por aí não, porque aqui tem diversos tipos de fantasia para eles arrasarem por apenas R$ 59,99. Isso mesmo, gente. Lembrando que aqui na Giga você divide as suas compras em até 12 vezes no cartão. Vem para a Giga, a gigante do seu lar. Você vê a Mari, essa menina, viu? Lá na Giga. Ei, Mari. A Mari levou você. Ei, Ricardinho. Só eu que não fui? Mas olha que absurdo. Giga a gigante do seu lar.